Será que... Não... Vamos voltar... Calma, calma... Já vais capturar o bairro? Não, já foi... Agora se eu já virasse o bairro ao contrário, ganhasse um troféu... Salto, chegámos! My life be like... 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 Seja-se a curtir as férias... E o solzinho, não é? Então já viste, estamos aqui no Gran Turismo 6... Estão aqui a dar umas gazadas, não é? Só no relax, não é? E nada mais, nada menos a tirar umas cartinhas, não é? Apareceu isto aqui de exploração lunar... Então, por que não? Dar umas gazadas na lua... Apareceu muito fixe... Já viste que fizemos aqui o tributo ao mito Ayrton Senna... Fizemos isto aqui do Circuito de la Sierra, não é? Que é aquele tipo de arquidzinho, lá lá... Segue a Rally... E temos aqui este Godwood Festival of Speed, não é? Também parece muito fixe... E este desafio Red Bull também parece-me interessante para caralho... Mas para agora... Vamos, mas é... Dar umas gazadas na lua, não é? Então bora lá... Siga, filhão! Então estamos aqui... Exploração lunar, não é? Para ser... Olhar para ali para o videozinho... Parece ser maluco, não é? Conduz o LRV pela rota de expedição da Apollo 15... Desde os tempos antigos que a lua impressiona o coração humano, não é? E é objeto de fascino e tal para artistas como... O que é que vamos conduz? É aquele buggy, não é, maluco? Olha aqui, temos um celular 1, 2 e 3, não é? Olha aí, Coffee Break, não é? Parece aqueles desafios... Olha aqui, 380... Bora lá, não é? Siga então... Mission 1... On the Moon... Siga, filhão! Bora dar calor na lua... Olha para ali... Aquela spaceship maluca... Olha para ali... Então bora... Temos 3 minutos e 30 minutos para fazer, não é? Temos que fazer... É tipo um circuitozinho, não é? Então bora lá, não é? Siga dar calor... Olha aí o nosso veículo... Olha para ali... Tem uma câmera e tudo... Uma GoPro na frente... Olha para aí... Você já sabe que não funciona... Não é? Não vamos arrancar já... Olha para aqui... Para o veículo... Já vai filho... Olha para isto... Não tem rum... Olha aí... Vamos fazer a drift de som... É tirar a calhau... Olha para isto... Olha para aqui... Fazer a drift de som, não é? Uuuu... Olha para isto... Uuuu... Jesus... Olha para isto... É vir em todas as direções... Olha para aqui... Olha para aqui... Vamos fazer a drift de som... Uuuu... Bora... Isto tem que é o cockpit... Uuuu... Não é? Só tem uma torradeira à minha frente... Calma... Olha aqui... O gancho está aqui da GoPro, não é? Bora... Olha para isto... Uuuu... Olha a velocidade... Diginosa que nós vamos... Olha para aqui... Escolhão... É isso? É só podendo ser para tirar o pilhau... Não é? Olha... Estão vindo... Olha para isto... Bora... Jame para isto... Bora-se... Olha para isto... Uuuu... Desqualificado... Não podemos tocar na barreira... Está uma era só para a cortina... Agora é para onde jogar a sério... Siga então... Só no concentration... Os pilhau estão concentrados... Bora para isto... Siga filhão... Bora... Agora só vai... Olha para isto... Fazer barnauta... Fazer barnauta... Tirar aquela calhuada toda... Para que lá... Uuuu... Não... 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 Já foi... Haha... Bora... Se não já viraste o baí... Coloquei um tralhor... Ganhaste um troféu... Um salto... Chegamos... Haha... Realmente foi para caralho... Então bora... Siga filhão... Para dar calor... Olha para isto... Bora... Não sei o que é que se passou... Mas acho que entrámos dentro da luva... Mas não interessa... Siga filhão... Bota... Só vai... Olha para isto... Uh... Só são os calhares... Não é... Não tem... Não tem... Só o motor... Está bem filho... Já passámos o checkpoint... É isso... Temos que... Calma... 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 Já virámos o quê? Duas vezes o bico... Não sei não... Uh... Agora vai... Olha... Uh... Nós fazemos cavalada aí... Tudo filhão... Cavalada no espaço... Siga... Olha para isto... Uh... Fantástico... Diz-me se tu fizeste esses gastos... Gran Turismo 6... É possível estar aqui... A reviver... Eu para casa estava na console... Eu para dar umas gazadas... Siga... E então estava a fazer umas cartas... E então... Calma... Se desvoteou... Não... Isto temos que dar umas gazadas na lua... Olha para ali... Ha... Bora filhão... Uh... Jesus... Olha para isto... Vamos a 27 quilômetros... É muita velocidade... Não é? Bora... Já vamos com dois minutos... E temos um minuto... Acho que a gente consegue... Não consegue? Bora... Vamos ver se a gente consegue cortar aqui... Isto aqui parece um solto maluco... Isso... Temos que desalduzear o mineiro... Pode a Siga dar calor... Temos ali a barreira... Não podemos bater... Olhos... Já vi o checkpoint lá no fundo... Vocês conseguem ver? Lá os metros lá no fundo... Bora... Isto... Acho que é melhor o olho por aqui... Que a gente tem que estar muito aqui a barreira... Bora... Isto... Só desalduzear o menino... Olha para isto... Opa... Vocês vão estar muito à roda... Não é? Bora filhão... Só vai... Olha para isto... Uuuu... Bora... Isto... Bora... Isto... Bora filhão... Isto... Tem que ser para fazer três... Espera para aqui... Só fumar ali atrás... Bota filhão... Siga... Deixa ver se a gente não vai aqui... Não é? Olha... Calma calma... É só desalduzear o menino... Isto... Bora... Gente... Se conseguisse um ouro... Era pequenininho... Olha aqui... Esse gente não bate aqui no coelhau... Isto... Bota... Só desalduzear o menino... Sempre para dar calor... Sempre a trinta quilômetros... Olha para isto... Uuuu... Não consigo ficar com a prata... Não é? Bora... Já não vai dar o ouro... Siga... Estava em captarmos duas vezes... Mas pronto... A prata já não é mal para não... Aqui na lua... Agora aqui... Olha para aqui... Eu sei filho... Olha para aqui... Já vou... Está lá... Olha aí... Siga... Prato... Bora para a próxima... Não é? Bora... Olha para o gajo maluco... A curtir lá de trás... Olha para ali... Uita... Ele vai mais aqui a trinta... Aquele ainda mais que ao menos... Mas bota... Siga... Muita dinheirinho... Vamos aqui para a missão dois... Que é a mesma coisa... Exatamente... O terceiro é que é os conos... Bota... Mission... On the moon 2... Bota... Corre colina abaixo... No ambiente lunar... Sim senhor... Baixa a gravidade... Bora... Siga dar calor... Toma... O que já está aqui para isso... É para dar calor aqui na lua... É para isso... Ui Jesus... Olha para aqui... Olha para o nosso bico... Fantástico... Bora... Siga... 3... 2... 1... Siga... Olha para o nosso bico... Uuuu... Siga para corteiro... Olha ai... Já vamos... Não é a base nada... Eu tenho agora a arroqueza... Está calma... Olha para o que isto... É boa... Mas é a da calobre para o olho... Já vamos... Calma... Calma... Só desenhar o menino... Isso... Bora filhão... Siga para trinta... Agora é que eu posso dizer... Se eu quero ser para trinta... É que nem dá uns trinta isto... Não posso... É que dê agora... Aqui ao baixo... Bora... Só vai filhão... Vê se a gente não consegue... Com o que está o menino... Vamos vir ao bico... Já está... Vem a escolar... Calma... Uh... Jesus... Nós dominámos aqui o... O baril lunar... Olha para isto... Bora filhão... Agora sim... Olha para ali... 29... 30 km... Tudo fantástico... Isso... Temos a desejar do que o menino... Isso... Claro... Isso... Agora vai ser um solto... Não é? Já vai... Olha para isto... Uuuu... Uuuu... Está lá... Não... 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 Pronto... Tinha que ser... Siga, siga... Você vai menos... Temos de precisão que é maluca... Não vamos cair ali na carteira... Não vamos... Nós estamos indo para lá... Não estamos... Bora filhão... 2 minutos e 30... Já estou a ver... Agora siga filhão... É levantar os calharmos do outro... Calma... Isso... Isso! Só vai... uuuh está-te a calhar o A! Onde é que tu fosse meter ao cima? Isso! Olha para isto! Nós ali passámos que foi espetáculo! Bora filhão, siga, fugir aqui dos calhaos! Só vai! Ainda temos um minuto, por isso só acho que a gente consegue! Bora, bora, bora! Uuuuh! Olha para isto! Sempre a 30 agora! Uuuuh, Jesus! Calma, 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 calma! Isso! Tu vais bem? Tu vais bem filhão? É que vai aqui a minha... Tô olhando! Uuuuh! Nós a fazer ego! Siga, 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 siga! Eu ia perguntar aqui à minha colega se ia bem, não é? Não sofre-se de engelho espalhão? Siga filhão, então! Bora, nós estamos indo muito bem! Estamos indo agora aqui nesta segunda missão! Estamos indo aqui à gravidade lunar! Uuuuh! Isso é para rasgar! Isso é para dar calor, era para isto! Bora! É para ver se já estás o terceiro, não é? Que é dos colhos, olha aí! Bota, 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 bota! Isso! Bora filhão! Calma, calma! Temos de sebiar aqui dos calhaos! Isso! Uuuuh! Olha para aqui! Já te faz drift no ar e tudo! Dois minutos e já não vamos fazer o ouro também! Já estou a ver! Andamos muito vagabundo, foi? Isso filhão! Então bora! Também se for prata não está mal, foi não? Olha aqui! Bora! Mais uma vez tudo de lado, olha aí! Olha aqui! Uuuuh! Tradução aqui na lua! Tala! Mission complete! Olha para aqui! Todo conteúdo, não está? Bora! Missão lunar! Treze, não é? Esta é a terceira missão de exploração lunar e desta vez trata-se de um evento Coffee break, não é? Corre contra o tempo! Nesta pista oval, uma pista oval a uma lua! Ficcional! Está a roubando o máximo de cones! Olha para ali! Para os malucos a curtir! Uuuuh! Olha para ali! Até faço isso que quiser! Olha! Mission on the moon! Três! Como é que é aquilo? Há aquele rail ou como é que se chama aqui? Olha para ali! Bora lá! Será que é agora que vamos para... Para o spaceship, não é? Bora! Estão roubando os cones! Quantos é que são? Trinta cones! Siga! Olha para ali! Já vimos as marcas ali na lua, não é? Olha nós aqui andado na escana no lua! Isto é que era da caloa, não é? Olha nós temos ali a malinha maluca, não é? Do dinheiro! Bora! Siga filhão! Uuuuh! Olha nós aqui já a fazer barnal! Não sei filho! Bora! Só vai! Siga! Dá para aqui! Isso! Pum pá! Pum pá! Siga filhão! Só vai! Uuuuh! Pum pá! Pum! Esse é para derrubar os maitos, não é? Bora! Isso! Isso! Bora! Siga filhão! Ando! Uuuuh! Olha para aqui! Já está? Simão também podia ter derrubado aqui! Eu não podia! Mas podia ter contado! Siga filhão! Siga! Ok! Eu sei! Olha para isso! Estás a curtir ou não? 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 Uuuuh! Olha para isso! Olha! Eu sei que é good! Ai não! Estás a curtir ou não? Estás a curtir ou não? Para! Isso! Good! Para! Vai ficar complicado! Está? Isso! Uuuuh! Para! Já vou filhão! Não estou a matar os todos! Para derrubar os roms malucos! Olha para aqui! Só é pena isto! Não tenho aquelas barreiras para vocês vir... Uuuuh pá! Na missão 1! Não dá para fazer tipo... Para a gente explorar não é? Isto era fixe a gente ter aqui um filhão... Não é? Ha! E a cara do caralho pá! Siga! Eu não sei se... Uuuh! Está a durar muito tempo então! Está a durar muito tempo! Bora! Está bem filho! Está com a lança! Espera aqui! Bora! Esta aqui é mais complicada não é? Você já sabe que eu comi o cuscones... Já naquelas do Coffee Break também já me arrasco não é? Bora filhão! Isto! Esta aqui! Uuuuh vai ser bronze! Puma-se! Bora! Siga! 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 Se calhar nem... Não! 2 minutos é! Eu sei filho! Eu sei! Vamos arrumar aqui estes dois! É que nem porque não sou para Bruno! Mas pronto! Não interessa! Olha aqui! Está lá! Uh! Está aí não é? Que iam dar aqui umas gasadas na rua! Olha para aqui! Foi fantástico! Não foi? Como eu disse só pena a gente não ter o Free Roaming não é? Para a gente explorar aqui um bocadinho não é? Olha para isto! Olha aqui! Essa pataca lua não é? Está ali! Uuuuh! Ali quase que desviámos ali dos colhados! Ora bicho! Tau! Siga filhão! E é isto! Espero que estejam gostado aqui das nossas gasadas aqui na rua não é? As missões do nós! Está muito fixe não é? Mais uma vez aqui uns DLCs no Gran Turismo 6 não é? Principalmente foi grátis! Ou até vocês podem ver! Ganhaste o troféu! Missão Lunar! Completa! Não é? Então tudo bom a todos! Obrigado por aquilo que põe! Fala-me que estás! Vocês são fotos! Muitos dias seguem-vos para a frente! Põe!